Oiê! Você sabia que existe vida depois do carnaval? Então veja algumas dicas para você curtir esse carnaval até o último minuto. Chegou o carnaval, muita folia, muita música, muita festa, o pessoal sai nos blocos de rua, trio elétrico, tudo. E as pessoas acham que não vai ter um amanhã, parece que o mundo vai acabar no carnaval, então tem que fazer tudo que tem direito e que não tem também. Mas para que a gente não acorde detonado na quarta-feira de cinzas, eu tenho algumas dicas para você passar um carnaval com mais saúde. A primeira coisa que a gente não pode esquecer é da hidratação. O corpo precisa estar hidratado, a gente sai no carnaval muitas vezes no sol, nos blocos de rua, aquele calor está muito quente, e o corpo perde líquidos na transpiração e a gente precisa reidratar. Então, gente, não se esqueçam da água. Aí você pode reclamar aqui embaixo nos comentários. Nossa, a Camila só fala de beber água, ela só dá essa indicação. Ah, gente, é uma coisa simples, então por que você não faz? Eu também sei que você vai dizer que você vai tomar muita água, vai dar vontade no banheiro, você está dançando na rua e é ruim e tal. Não tome toda a água de uma vez. O legal é a gente fracionar essa água. Então, fica com uma garrafinha e vai tomando no decorrer do dia. Uma outra dica é que você manere na bebida. Eu sei que você está aí se divertindo, quer tomar uma cervejinha e tudo mais, mas o álcool resseca toda a nossa estrutura. Se a gente for falar de voz, é pior ainda porque resseca a região de trato oral. Então, uma dica que eu posso dar pra você é você alternar entre cervejinhas e água. Ou isotônico, ou água de coco. Assim você vai se reidratando e você também acaba, por tabela, minimizando aí o consumo de bebida alcoólica. O que você acha? O clima do carnaval é muito gostoso, a gente fica animado, canta junto as músicas. Não sei se esse ano tem música pra cantar, porque tem aquela da metralhadora, trá, trá, nem sei como é que é. Mas enfim, se você quer cantar essas músicas maravilhosas, cante, mas não grite. Se você não quer arrebentar com a sua voz logo no segundo dia de carnaval, eu sugiro que você manere um pouco no volume da sua voz. Tem muito barulho e a gente tenta competir com esse barulho que está à nossa volta. Você cantar mais alto não vai fazer ninguém te ouvir. E quando você for conversar com as pessoas, tenta falar com elas mais próximo, de frente, a pessoa vendo a sua articulação vai entender melhor o que você tem a dizer, e assim você não precisa gritar. Isso aí é uma boa tática pra você não desgastar muito a sua voz e você conseguir também curtir esse carnaval até o final. E uma orientação super importante com relação ao barulho. Não vai ficar com o teu ouvido grudado nas caixas de som ali do trio elétrico, porque isso vai acabar com a sua audição. Pra você ter uma ideia, a pessoa que fica próximo dessas caixas de som durante o carnaval, ela fica exposta a um barulho de 120 decibéis. Isso é aproximadamente a intensidade de uma turbina de avião. Gente, é uma turbina de avião do lado do seu ouvido. Isso pode causar alguns danos, como por exemplo, zumbido, sensação de ouvido tampado. A gente pode ter dificuldade pra ouvir logo em seguida a exposição daquele som. Ou no dia seguinte, você ainda pode ficar com uma sensação de ouvido tampado, alguma coisa assim. E sim, também pode causar perda auditiva. Lembrando que a perda da audição, ela é irreversível. Evitem ficar muito próximo, então, das caixas de som. Pelo menos uns 10 metros de distância, você também pode usar protetores auriculares. Isso eu indico principalmente pra criança, quando fica exposta a essas festas. Também as pessoas que trabalham no carnaval e que ficam muito próximas. Então, os músicos, as pessoas que trabalham mais próximas ali do bloco. Agora, com relação a vestimenta. Parece uma dica meio óbvia, mas é bom a gente lembrar. Roupas leves, sapatos baixos. Isso tudo vai ajudar você ter um carnaval muito mais gostoso. Você vai curtir mais. Invista nas regatinhas, faça aqueles abadás que a gente faz personalizado. Alguma coisa no cabelo, uma boa maquiagem. E também, né gente, sapato de salto, quem que vai ficar olhando pro teu pé no carnaval? E não vamos esquecer de comer, né gente? Façam as refeições, não fica pulando refeição, senão você vai passar mal nesse calor. E também você pode ter a mão, uma barrinha, uma fruta. Isso aí dá até pra pôr no bolso. E por último, durma. Então, reserve um período pra você descansar, pra aguentar a folia no dia seguinte, tá bom? Então, bom carnaval pra você. Aproveita bastante, mas sem descuidar da sua saúde, da sua voz, da sua audição. Porque na quarta-feira a vida continua. Eu sou Camila Loyola e pra você que me segue, um beijo e tchau!